Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Uma liminar do Tribunal de Justiça do Estado derrubou a decisão da juíza da comarca de Tapes de suspender a posse das novas conselheiras tutelares. As novas conselheiras devem tomar posse hoje às 13h no gabinete da Prefeitura Municipal de Tapes. Segundo informações, na tarde de ontem, quinta-feira, 25 de fevereiro, houve uma reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para discutir o tema. Bah, que fome! É uma meia-noite? Tá indo aí. Música Música